A Osklen fez uma ótima apresentação nesse primeiro dia de São Paulo Fashion Week. É uma coleção leve, descomplicada, descontraída e muito à vontade, bem à cara do Rio. O estilista Kenzo, na primeira fila, deve ter tido realmente uma aula de lifestyle brasileiro. Destaca-se o uso dos materiais naturais e os tecnológicos, que não ficaram fora do contexto. Nessa coleção, inspirada na chuva de verão, destacam-se os looks em plástico e também os tricôs resinados, que apareceram em prata, dourado e preto. A coleção também trouxe muitas cores, desde o rosa, o laranja, o azul turquesa, com bons momentos também integradinhos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.